Ainda seguem foragidos Adriano da Silva Rosa, Adeilson Francisco da Silva, Daniel de Souza Rodrigues, Fernando Zamperetti, João Roberto Prestes Melo, José Júlio da Silva, Leonardo de Oliveira, Marcos Inácio, Rafael da Silva Piemontes, Renato Ribeiro dos Passos e Rodolfo Ribeiro Soares. A polícia militar orienta a população para ligar para o 190 em caso de movimentação suspeita ou para fornecer informações que levem a captura dos foragidos.